No violão, o véio do violão Porque você se foi de mim, nenhum dia lindou E eu que não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontra sorrindo Sabe que por dentro eu choro, choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim E fez tudo de bom, eu não estava nem aí E agora sou eu, sou eu, sou eu Que chora por você E agora sou eu, sou eu, sou eu Que volta, vem me ver Porque eu te amo Mas vou caminhando nas ruas, só pensando em você Isso é música Nesses momentos que a gente não consegue se ver Você me disse que seu casamento vai mal Por isso trai, já não quer mais Mas não se vai Vai Eu me pergunto avinal, o que eu sou pra você Simples amante ou nada, além do prazer Você se entrega pra mim Hora certa do fim Depois me diz Até amanhã E vai Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais Que amante Vou dar um aplauso pra vocês Cadê os cachaceiros? Como é que é, hein? Tá todo dormindo, tá lá no cabaré Acorda esse camada de cor Se vai, menino! Vai! Sou o cachaceiro Saio pelo mudão Abro o som do porta-mala Faço estremecer O chão a rocha Tenho um das paixões Que é cachaça e mulher Me pergunta por mim Você sabe como é Diga logo a verdade E aí? Eu estou num cabaré Cadê os cachaceiros? Tá tudo dormindo, tá lá no cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá no cabaré Arrocha, aperta, aperta e amassa Arrocha, aperta, aperta e amassa Arrocha, aperta e amassa Arrocha, aperta, aperta e amassa Hoje é dia de seresta Não perco essa festa Estou louco pra arrochar, pra apertar, pra amassar Vem dançar menina, arrochando no salão Fico louco pra arrochar, liberar o meu tesão Arrochando bem gostoso, fazendo igual a mim Begindo sem parar, tá gostoso, e aí? Arrocha, aperta, aperta e amassa Arrocha, aperta e amassa Arrocha, aperta, aperta e amassa Arrocha, aperta, aperta e amassa Amassa, amassa, amassa que tá gostoso, vai Amassa, amassa, coisa gostosa Se é sucesso, não vem tudo, menino Amassa, 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 amassa Choro swing, vai Essa aqui é minha cabra do Tik Tok Joga aqui, pai, de ladinho Ó, 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 pai Ó, pai O amor que eu sinto por você É o maior e mais lindo que existe Não há nada pra comparar Entre e fora do mundo, o que eu sinto por você O meu coração, e aí? Cheio de paixão Grita teu nome aonde quer que eu vá Sonho com você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Grita teu nome aonde quer que eu vá Sonho com você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você Mas isso é uma séria estrada Ui! Com quem, menino? Com o da aventura Vai! Mas o amor que eu sinto por você É o maior e mais lindo que existe E não há nada pra comparar Entre e fora do mundo, o que eu sinto por você O meu coração, cheio de paixão Grita teu nome aonde quer que eu vá Sonho com você Ai! Choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Sonho com você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você Eu cheguei Deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei derrubar aos poucos pra você notar Fui eu Que guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória eu te levei Amor, você me tocou Solta a voz! Vou calar Eu te amei Eu te amei Como jamais Um, outro alguém Um, outro alguém Um, outro alguém Um, outro alguém Antes que o sol Desse acordar Eu te amei Vou calar Vou calar Vou calar Vou calar Essa tá no coração O céu que vai no alto Dois lados Deram as mãos Como eu fiz Como eu fiz também Só pra poder conhecer Porque a voz da vida vem dizer Que os braços sentem Que os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Dois rios inteiros Dois rios inteiros Rocha, vai Sem direção Que os braços sentem Que os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Dois rios inteiros O que? Sem direção Ave Maria Isso é pra doer Uma tarde tão linda De sol Ela apareceu Um sorriso tão triste E um olhar tão profundo Já sofreu Chama! Suas mãos tão pequenas E frias Sua voz tropeçava Tão bem Me falava da infância De lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Nem senti o calor De alguém Ui! Sem pressão, viu? Nem sequer ouviu As palavras Carinho O seu ninho Não existia Não existia Não existia Sinceramente Eu chorei de tristeza Ao ouvir Tantas coisas Que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo Que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus Nem seu nome E aí? E aí? De onde ela veio Pra onde ela vai É assim, vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Ei, meu pai Negócio é gostoso Minha boca Meu fígado tá pedindo Tá clamando Cadê o álcool? Vou subir mais um nível Mais um pouquinho, vai Ei, meu pai Essa daqui Aí Uma alma caridosa Mariana trouxe E assim, vai Te amo Mas não quero Nem ouvir E nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo De voltar Dói Vai Me fez sofrer demais Mas te olhando Eu fico bo Por isso Deus me livre De encarar Você de novo Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso Não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Eu também amo Todo mundo Vem assim Eu acho que eu paguei O preço Por te amar demais Enquanto pra você Ou tanto fez Ou tanto faz Me magoando aos poucos Me perdendo Sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer Vai sentir falta de mim Vai Sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração Vai doer Vai sentir falta Do negão aqui Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração Vai doer Vai sentir falta de mim Mas me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico doido Por isso Deus me livre De encarar você de novo Tem mais Tem mais Tem mais Eu hoje eu vim malvado Eu vim pra fazer agonia Essa era a história da aventura E liga aí viu Sai boa Sai boa É mais um dia sem você Mais uma noite que eu te espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos Que sonhei Imaginei a vida inteira Se alguém fez tudo por você Adivinha quem foi Foi eu E aí o guinha tá bom E aí Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer Tudo isso faz doer demais Tudo isso faz doer demais Eu só queria só voltar atrás E ficar contigo Isso é muito forte Isso é muito forte E aí E aí Sentimento Vem no seu lugar Mas isso é Uma serestrada Uma serestrada Vamos tomar Vamos tomar uma Vamos tomar uma Um girassol Um girassol Um girassol Batom vermelho Girassol E aí Sure Que 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 Tô morena, boa do desejo Vai ter ser o matador Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste a final Torturando esse ser que te adora Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero estar junto a ti E volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa E que meu amor pertence a ti Por quê? Hoje eu quero é paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Alguém me disse Que tu andas novamente De novo amor, nova paixão Toda contente Conheço bem Suas promessas Outras eu vi Quais a essa Conheço bem Seu jeito de enganar Eu conheço bem Pouco me importa Que tu beijes Tantas vezes E que tu mude E que tu mude De paixão Todos os meses Se vai beijar Se vai beijar Assim ó Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem E ninguém tem um mapa A alma da mulher Calma aí E ninguém sai Com o coração sem sangra Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Minha banda Sobe mais um tom Toca a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas um treito dormente Espera meu bem querer Eu sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer Um passar de volta Com semblante De mulher Isso é seré, já vendo? Um passar de volta Com semblante Vai! Vamos hidratar o fígado, meu povo Mas isso é uma serestada Com D'Aventura e Salvador Oh! Se tem gente indecisa igual você Desconheço Sempre eu te diz aí Prova todo guarda-roupa Você tira umas trezentas fotos Para achar o amor A mesma hora que tá bem Começo a pagar de doida Que eu sou isso e aqui me na boa Se eu fosse ruim Se eu fosse ruim assim Você não tava chorando agora Porque perdeu a peça Fundamental da história Você pode despedir a fazer plantão Na minha porta Que voltar a nós não volta Voltar a nós não volta Se eu fosse ruim assim Você não tava chorando agora Porque perdeu a peça Fundamental da história Você pode despedir a fazer plantão Na minha porta Que voltar a nós não volta 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 Mas isso é Uma séria estátua O meu ventura vem assim Vai! Se tem gente indecisa igual você Desconheço Sempre antes de sair Prova todo guarda-roupa Você tira umas trezentas fotos Para achar o amor Na mesma hora que tá bem Começo a pagar de doida Eu sou isso e aquilo E na boa Se eu fosse ruim assim Você não tava chorando agora Porque perdeu a peça Fundamental da história Você pode despedir a fazer plantão Na minha porta Que voltar a nós não volta Voltar a nós não volta Se eu fosse ruim assim Você não tava chorando agora Porque perdeu a peça Mas a fundamental da história Você pode despedir a fazer plantão Na minha porta Que voltar a nós não volta 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 É uma aventura Aflorestada É uma aventura Aflorestada Essa eu não podia deixar de fora Não filho Quem sabe o que deu a gente vai É melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim É que pensando bem No que existia o nós Só eu que pensei na gente Ainda que demorei Pra terminar a dó Não era só Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar E tudo isso Foi só ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Mas meu coração Ele não deixa não Me faz de bobo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Vai Que talvez a gente se encontrou Na hora errada Eu pensando em amor Você pensando em madrugada Agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho Agora a gente não consegue dizer nada Me dizer Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que era o bastante Mas não foi pra você Tentei Saiu um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perder o tempo Perder o tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei porquê Carência Falta de opção Só sei que eu Que pena Só sei que eu Que pena Só eu senti amor 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 Naquela mesa Ele sentava sempre Me dizia sempre Quer viver melhor Naquela mesa Ele contava história Que hoje na memória Ainda sei de cor Naquela mesa Ele juntava a gente Contava contente O que fez de manhã E nos seus olhos Era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa em um canto Uma sala em um jardim E eu só peço Como dói a vida Essa dor tão doída Não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala Do seu bandolim Naquela mesa Tá faltando ele A saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Tá faltando ele A saudade dele Tá doendo em mim Oi Se você ainda tem um pai Quando eu falo pai Não é só o genitor não Não é só quem fez não Às vezes é um tio É um avô É um padrasto Pois é Abrace ele Diga que ama Porque a vida é tão curta Então valoriza enquanto ele tá aqui Meu pai aqui ó Meu velho Que não se cansava de me levar pros shows Pra ver ele tocar E hoje eu tenho o privilégio De ter ele tocando comigo aqui Como diz ele Lindo isso Filho Eu não sabia que doía tanto Uma mesa em um canto Uma sala em um jardim Se eu soubesse como dói a vida Essa dor tão doída Não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala Do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele do enem É uma séria estrada E nesse embalo aqui Essa vai pra aquela pessoa Emocionada Que tudo chora Pra você Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Amático é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Para quem ama Igual a mim E quem acha que alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Não Não apaguei as fotos E nem nossas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo seu trono de você também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente ainda está bem distante do fim E assim vai Por que que a gente não tá junto? Por que que isso virou passado? Será que foi falta de sorte? Amou demais não tem pegado Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Se a gente não ficou distante Está longe é percar de tempo Mas isso é Uma serestada Com quem? Com o Dan Ventura Pelo seu tom de você também dance Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente ainda está bem distante do fim Canta comigo, vai! Como é que é? Por que que a gente não tá junto? Por que que isso virou passado? Coisa linda! Será que foi falta de sorte? Amou demais no tempo errado Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Tá longe é percar de tempo Oh, oh, oh Ê, música reda Então não tenha vergonha não Ligue, ligue pro seu amor, vá Vocês são demais Eu gosto demais Eu gosto demais dessa música Ela não podia ficar de fora, né? Gosto muito É muito bonita Tenho raiva de mim Sabe por quê? Sabe por que você faz isso comigo Que tem certeza que me tem nas mãos Não sei até que ponto vai isso Quanto tempo dura o meu coração Que raiva de mim Você me chama e eu vou correr Que raiva de mim Porque eu não mando dos meus sentimentos Como recusar a sua ligação Queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso o desejo Vem de carona na tua boca Dá uma volta no meu corpo Me deixando louco Na curva dos meus sentimentos Na curva dos teus beijos Acelero o namor E mato de frente com a minha dor Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Sabe por que você faz isso comigo Porque tem certeza que me tem nas mãos Não sei até que ponto vai isso Quanto tempo dura o meu coração Que raiva de mim Você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim Porque eu não mando dos meus sentimentos Como recusar a sua ligação Queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso o desejo Vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu corpo Me deixando louco Na curva dos seus beijos Acelero o namor E mato de frente com a minha dor Que raiva de mim Que raiva de mim Que raiva de mim Salvador Minha Bahia A terra do arrocha Que a partir de hoje Também fica conhecida como a terra da serestada Eu não aventura Sabe por que? Porque isso é Uma serestada Quero ter você Pela vida inteira Sem o seu amor Nada tem valor Beijar os lábios seus Só me dá prazer Só me dá prazer O meu coração Chama por você E aí? Eu quero o teu amor Seja do jeito que for É um prazer sem fim Ter você pra mim O raio de lua E aí? Brilha na janela Ui! Choro sem cessar De saudades dela Eu não sei mais viver Tão longe de você Eu vou te esperar Nasci pra te amar Quero o teu amor Seja do jeito que for É um prazer sem fim Ter você pra mim Vai! Aí o coração já começa Se comunicar com o fígado Eu gosto é disso Vamos hidratar, viu gente E assim vai Do raio de lua Brilha na janela Choro sem cessar De saudades dela Eu não sei mais viver Tão longe de você Eu vou te esperar Nasci pra te amar Eu quero o seu amor Seja do jeito que for É um prazer sem fim É um prazer sem fim Ter você pra mim Mas isso é uma certa estrada Para sempre Meu amor No meu peito É, tô precisando, viu Seja como for Comigo assim vai Para sempre Meu amor No meu peito Seja como for Na guitarra Meu pai Pereira Simbora Linda Só você me fascina Coisa linda Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro Em teu corpo E me ama Como eu amo Você Então vem Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez E aí Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Tem muitos lençóis Só eu e você Vai Saudão Ventura ao vivo E aí Mas isso é Uma série estrada Gosto demais Você, Perira Toca mais uma, vai Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer que botava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Não vou aguentar Essa mulher que eu nasci pra viver Não quer não é? Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e novos Dia e noite Dia e noites A sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo, vai Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Tô em acordar no segundo que você vai ligar Telefone que toca Eu digo a luz sem resposta Mas não de liga e escuta Agora vocês vão cantar Eu não quero nem cantar essa parte, vai E aí? Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Pois a linha Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer Me entrego corpo e alma Pra você Me entrego corpo e alma Pra você Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Pro lado, pro outro, pro nada Isso aqui é sucesso Vem! Oh! O passinho era mais ou menos assim, hein? Sucesso da aventura, vai! Eu gosto Desde criança, no tempo da malvazinha Menina danadinha, leva tapa na bundinha Olha menina, escreva o que eu tô dizendo Se você vacilar, você que vai sair perdendo Olha menina, não seja malcriadinha Se não andar na linha, leva tapa na bundinha Mas esse tapa vai ser bem gostosinho Você pode até gostar e vai pedir mais um pouquinho Um tapinha na bundinha Cadê o gritinho? Ai! Ô, toma um tapa na bundinha Tapinha na bundinha Ai! Só um tapa na bundinha Esse tapinha acompanhada de um gritinho Esse gritinho tem que ser bem safadinho Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha sem parar Agora eu dou um tapa e prepare pra gritar Como é, mamãe? Com o tapinha na bundinha E aí? Ai! Ó, toma um tapa Lá de cá, vai! Ai! Com o tapinha na bundinha Ai! Ó, toma um tapa na bundinha Ai! Chama na rocha, vai! Pra lá, saca Oi! Pra lá, saca Arrocha, vai, filho Isso aí, Madri, Deus em paz Só tinha um negócio de Um lado e pro outro Vai, vai! Vai pra lá, pra cá Vai pra lá e vai pra cá Oi! Uh! Isso é sucesso Esse tapinha acompanhada de um gritinho Esse gritinho tem que ser bem safadinho Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha sem parar Agora eu dou um tapa e prepare pra gritar Tapinha na bundinha Ai! Ó, toma um tapa na bundinha Só isso? Só um tapinha na bundinha, mano Ai! Ó, toma um tapa na bundinha Ai! Mais uma, vai, vai! Dá um tapinha na bundinha Ai! Ó, toma um tapa na bundinha Ai! Tô um tapinha na bundinha Ai! Ó, toma um tapa na bundinha Faz a rocha, vai, vai! Ai! Solta a serpente, menina! Isso é uma cobra, é? Coitado, menina A serpente A serpente mais de que tá subindo E gostou faz o quê? Eu gosto disso, vai! Esse é a estada retada É o da aventura, menino Agora eu subi o nível Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca Eu vim em busca Do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Aquela noite fria Em teus braços Meus problemas esqueci Uh! Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair E eu senti Saudades de você Olha Eu precisei do teu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Agora vamos, vamos nessa Vamos nessa Eu vou tirar você desse lugar Timão! Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Já não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Já não me interessa o que os outros vão pensar Você vai lá meu menino Oh! Mas isso é Ha! Uma séria estrada Foi com dão ventura Agora eu vou conversar diretamente com seu fígado Eu tenho um assunto sério pra falar com ele Vamos nessa, senhor Olha a minha banda Vai! E você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta na cabeça Não entende como se perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca de um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma sandana de um mesmo mal de amor E aí? E aí? Eu duvido Você não me ama Eu duvido Calou dessa cama Eu duvido Os seus sonhos não chamam por mim Acredito, vai Acredito Que a paixão não morreu Acredito Desenço Sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Chama aí, vai Isso é uma serestada de verdade, filho Já imagina arrastando trio na serestada O povo atrás, bebendo na boa Brincando na paz Eu gosto disso Valeu! Você não me quer E só me diz agora Se papai fica da dói Vem dar beijinho a qualquer hora Quando ela passa Mexendo o vumbum O coração dispara Fazendo tudo Sinta só o som da caixa Fazendo pé pé O som da guitarrinha Fazendo ti-ti-ti Tira o copo da cabeça E dá uma rodadinha Se você quiser beber Vai tomando na latrinha Eu pego e não se apega Vai, vai Vem a dançar na pisadinha do papai Roda, roda Dá uma pedalada Eu sou playboy Playboy da madrugada Eu sou eu pego e não se apega Vai, vai Vem a dançar na pisadinha do papai Roda, roda Dá uma pedalada Eu sou playboy Playboy da madrugada Você não me quer E só me diz agora Se papai fica da dói Vem dar beijinho a qualquer hora Ou quando ela passa Vem a dançar na pisadinha do papai Vem a dançar na pisadinha do papai